Fala rapaziada, aqui é o Thiago velho e galera, hoje vamos tentar de uma vez por todas arrumar a falha do Ford Caiola Vocês estão acompanhando os vídeos né galera, desse carro aqui, e vocês sabem que ele tá com problema, ele tá falhando, até vou ligar ele aqui pra vocês verem Ele até funciona tudo, porém ele tá bem fraco galera, e se falhando todo, quer ver se liga Ó ele pega macho, ó quando vai acelerar E li muito comentário, muito comentário bom de quem entende de carro, falando alguns possíveis defeitos né Mas eu acho que eu descobri o que que é galera, na verdade a única coisa que ainda falta é eu mexer Muita gente já falou do sensor desse carro, sensor MAP eu acho, se eu não me engano Que é o sensorzinho aqui do filtro, que ele tem duas molinhas E realmente dá problema, eu vi que é crônico desse carro, qualquer sujeirinha que pega ali, ele começa a falhar Dá problema nesse aqui, que é o sensor de marcha lenta Dá problema em cabo de vela, tem muitas coisas aqui que pode acontecer Vi gente falando que podia ser bico sujo Então vamos lá galera, cabo de vela não é, testei todo ele não é Limpei esse sensorzinho aqui dentro, né, aquelas duas molinhas que tem ali, não parou Esse sensor de marcha lenta é novo E eu acredito que não seja isso ali Bico sujo, eu arranquei essa flauta fora galera, e fiz a limpeza Limpei ali com o compressor, tava todo ele funcionando Falaram também de catalisador entupido Meti um pedaço de ferro aqui, furei o catalisador pra baixo, onde tem aquele filtro É, olhei som da lâmina, já olhei tudo, 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 tudo Mas desde o começo eu desconfiava da bomba de combustível que podia tá fraca E realmente galera, a bomba tá fraca Eu tirei ela aqui pra esvaziar o tanque aquele dia, pra tirar a gasolina com água E a bomba tá muito fraca, ela tá esguichando metade do que é pra ela esguichar Então fiz um teste básico agora, deixei o carro ligado Fiz um furinho aqui galera, no filtro E meti spray desengripante ali O carro funcionou perfeitamente, eu acelerava, ele tinha força total Então, é combustível É 99% de certeza que essa bomba tá fraca Mas, se eu já desconfiar, por que eu não mexi? Já vou dizer por que galera Esse carro tem que baixar o tanque pra trocar a bomba Não dá de trocar por aqui Vocês podem ver que ali é fechado galera, só entra o conector mesmo Então eu teria que tirar o tanque pra mexer na bomba Por isso que eu tô adiando de fazer isso Eu não tenho rampa Não tenho como mandar ele num guincho né galera Que dá muito custo pra mandar em alguma oficina Mas agora eu tive uma ideia Se liga na minha ideia Fazer um recorte aqui, onde fica a bomba Cortar um quadrado Pra gente ter acesso a bomba por aqui Porque como esse banco sempre vai andar assim Vai tá sempre tampada a bomba Então, no vídeo de hoje Vamos abrir aí E talvez já trocar essa bomba Pra ver se o carro vai funcionar Então, já achei a ferramenta aqui Eu não vou cortar com disco de corte galera Porque ali é o tanque Então, não quero correr esco Sofrer um acidente Né, porque pode ir com a isca ali no tanque Se tiver um vazamento, vai dar ruim Então, vou amolar bem essa talhadeira E vamos cortar a moda antiga Na marreta e na talhadeira E vamos ver se vai dar certo Então, vou dar uma afiada na talhadeira aí E bora tentar cortar esse assoalho É galera, já deu certo Talhadeira corta bem fácil Esse daqui Vai dar boa Vamos abrir aqui Um quadrado, né Pra ter acesso a bomba Aí assim eu não vou precisar desmontar o tanque Já é um grande adianto pra mim Claro que com o disco de corte seria bem mais fácil, né Mas como eu falei, não vou arriscar Botar o disco de corte aqui Explodir esse tanque na minha cara Não ia ser nada legal Obrigado E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E ver o que eu vou fazer com esse carro. Meu Deus do céu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não me deixa na mão. Falta pouco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De trás, arrasta Mas deu, deu por hoje Nossa, na hora que esse carro funcionar Eu quero fazer tanto conteúdo com ele, rapaziada É muito da hora esse carro aqui pra brincar Meu Deus do céu Ótimo, parou Deu por hoje Vamos parar enquanto ele ainda tá inteiro, né galera Que nem o Rafa falou, quando eu entro nesse carro Eu me transformo Só dá vontade de acelerar Mas é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Semana que vem vamos mexer na bobina É a última coisa que eu faço nesse carro Se não adiantar, ou eu vendo ele ou taco ele lá de cima Pra ele virar uma bola de sucata Então não se esqueça de deixar o like Se inscreva no canal Vou ficando por aqui, valeu, tchau